Oi, oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal. Seja bem-vindo. Vem comigo. Gente, esse vídeo vai ser muito legal. A gente estacionou o carro ali no térreo do shopping. E já entramos, abriu na loja americana. Minha filha procurando presente de namorando. E eu dando umas olhadinhas, né? Bom, e vamos caminhando. Muita coisa barata. E eu tava com a Loreninha no colo, porque eu não queria ficar no chão. E daí eu li a vi ali um shampoo, já peguei porque tava em promoção. Chocolate também tava três por doze. Peguei também três chocolates. E já voltamos, já estávamos no elevador. Vindo já pro primeiro andar. Vamos pro centro, dá uma andada lá, procurava um presentinho. E eu tava de companhia com a minha filha ali, meu neto. Dia dos namorados, véspera, todo mundo correndo. Entrou, a cidade tava cheia. Ali entrou mais gente diferente, fiquei com vergonha de filmar. E aqui esse dedão. Ei, Mário, que esse dedão? Eita. Estávamos saindo do shopping, gente. Fico olhando o vulco, o vulco dessa cidade, minha vericórdia. O tempo tava meio fechado ali. Mas vamos andar um pouco pra comprar uns presentes ali. Eu não, né? Minha filha. Minha filha é aquela que tá de calça verde. E eu com a minha neta no colo, como assim. Vamos nesse. Porque ela não vai com a mãe dela. É raro que é a sua avó. Porque ela tava com sono. Ai, e vamos nós. Entramos na loja do Real. Estamos chegando. E vamos ver algumas coisas ali. Porque ali tem muita coisa boa também, né? E tamo aqui. E eu já vou pra onde? Pra onde? Ver os temperinhos. Porque eu amo temperinho. E meu neto fazendo cara feia. Tirando sal de mim. E fui pro tempero. Nossa, como eu gosto de comprar tempero, gente. E ali estão os temperinhos, gente. Comprei o molho de vinagrete. E comprei mais algumas coisas. Né? E daí vamos andando. Comprei também de Michuri. Que é o meu apacabão. E tá. Legal, né? Demos algumas coisinhas. E fui andando, né? A gente, já viu falar que a gente mata a vontade olhando as coisas? É. E ali fui pegando mais alguma coisa. Que ali eu nem lembro mais. E vamos andando. Chegou uma mulher também. Pegou uns temperos ali. Já saímos da loja. E fomos andando na calçada ali, como sempre. Atrás de um laço pra embalar. O presente. Daí as crianças queriam sorvete. Ai, vamos lá. Chupar um sorvete. Um milkshake. Fiz sabor irresistível de apicar a mim. Então, fizemos o pedido. Minha filha pediu um sabor. A minha neta tomou dela. Então, vamos ali esperando. Porque tava quente. Um pouco de calor, né? E vamos chupar pensa no negócio gelado. Pelo amor de Deus. Claro, é sorvete. Ai, gente. Cansamos e já estávamos indo embora. Íamos passando no mercado. O mercado tava lotado. Tá doido. E vamos chegar em casa, né? Chegamos em casa. E deixei a Mari falando e vou falar por cima dela. Por quê? Porque o vídeo que eu ia mostrar as coisas que compramos. Porque os meus, meus não... Obrigado.